Ler a Santos, na minha opinião, é uma iniciativa muito boa, onde incentiva o conhecimento e a leitura, ajuda não só a mim, como várias pessoas, que nem no meu caso, eu sou estudante de direito e muitas vezes a gente procura o livro e não encontra. E quando encontra, é um livro muito caro. Cada um deveria participar um pouquinho, né? Que seja na leitura ou na doação. E quando encontra, é um livro muito caro.